Olá, bom dia. Estamos no início da Missão Guiné, dia zero do Castelo de Pombal. Estamos aqui todos reunidos para a partida e estamos super entusiasmados com os próximos 15 dias. Nós vamos atravessar a África, através do deserto, o Saara, através da Mauritânia, através do Senegal, até chegar a Guiné. E quando lá chegarmos temos muitas pessoas à nossa espera. Nós levamos umas toneladas de material de ajuda humanitária, levamos 13 viaturas, são realmente 7 carrinhas e 6 ambulâncias e estamos preparados para realmente fazer a diferença na vida daquelas pessoas e claro, viver uma grande aventura. Mantendo-me conectado e vou dando notícias. Um abraço.